Olá, meus amigos, que Deus abençoe a vocês todos e fazendo-os entender a sua voz, a sua palavra, discernindo os pensamentos dele para que você possa aplicar os seus, colar os seus pensamentos com os dele e extrair o melhor desta vida, o melhor desta terra. E é assim que nós começamos essa programação e focando em especial as pessoas que têm sido rejeitadas, as pessoas que têm sido excluídas, a mulher que casou com sonhos, ela não casou só com o marido dela, mas ela casou com seus sonhos, com seus projetos. E, de repente, essa mulher se vê apanhando, sofrendo e depois abandonada, como se fosse um cão vadio na rua. Essa é a história, a história que se repete, a história de Líbia, a desprezada, uma mulher desprezada. Ela perdeu a mãe quando era criança e ela não teve a companhia da sua mãe pela sua juventude. ela foi criada, então, pelo pai, mas o pai era muito rigoroso, muito duro e o pai não a tratava com o respeito que ela merecia, porque o pai estava mais voltado para a outra filha, aquela caçula. Então, ela, Líbia, foi desprezada pelo pai, foi desprezada também pelo marido a qual ela tinha sido vendida. O pai vendeu sua filha Líbia para Jacó, foi um negócio, quer dizer, Líbia foi tratada como mercadoria e assim Líbia foi desenvolvendo a sua vida no abandono, na tristeza, na angústia. O pior de tudo, não é o que a vida se nos traz neste mundo, mas o pior de tudo é ser rejeitada, excluída dentro da própria casa, dentro da própria casa. Líbia, então, foi vendida ao seu marido que não gostava dela, não gostava dela, gostava da outra, que era bonita, vistosa. Líbia, então, teve que suportar, tolerar um marido que ela amava, mas não correspondia, não correspondia em nada. Então, o texto sagrado, lá em Gênesis, fala sobre a história de Líbia, a história de Líbia. Olha só esse versículo, por favor. Vendo, pois, o Senhor, que Líbia era desprezada, abriu a sua madre. A mulher, naquela altura, a mulher mais considerada, mais louvada, naquela altura, naqueles tempos de Jacó, era a mulher que dava luz a filhos, que tinha frutos. Então, Líbia era tão desprezada, tão desprezada, que os sonhos dela foram se desvanecendo, foram derretendo como nuvem, porque o marido, o marido não queria nada com ela. Mas, ah, eu gosto, eu amo a história de Líbia. E eu vejo a história de Líbia uma repetição da nossa, da história da humanidade. Muitas pessoas são desprezadas, muitas pessoas são excluídas. Normalmente, as pessoas que não têm beleza, as pessoas que não têm, por exemplo, as vizinhos a destrução, as pessoas que não têm condições econômicas, que são pobres, as pessoas que têm que vender o almoço para poder comer no jantar, pessoas rejeitadas por tudo e por todos. Mas, como Deus é grande, que vendo o Senhor, vendo, quer dizer, Deus vê, vê as linhas dos dias atuais. Ele vê os desprezíveis, os desprezados, os rejeitados. Porque Ele mesmo, o Senhor, foi o mais desprezado entre os homens quando estava lá na cruz. O mais desprezado. Então, Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sentiu na pele, na carne, na alma, o desprezo das pessoas. Assim era Líbia. Líbia era desprezada. Mas o Senhor a via. O Senhor olhou, viu a Líbia que ela era desprezada. Então, o que Deus fez? Recompensou ou compensou essa lacuna, essa falta para com ela, fazendo com que ela viesse ser uma mulher frutífera. Uma mulher que dava a luz. Ela nem considerada era para dar a luz. Porque os homens não a queriam porque ela era muito magra e não era tão bonita. Mas, vendo o Senhor que ela era desprezada, então compensou abrindo a sua magra, fazendo-a frutífera. Frutífera. Então, eu entendo, na minha ótica espiritual de fé, eu entendo que Deus continua sendo o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Jesus não mudou a maneira de ser. O que Ele era, Ele é e o será para sempre. E, como Ele viu a Lia, Ele vê você, minha amiga e meu amigo, que tem sido desprezada, desprezido, que tem sido colocado de lado. Você está, talvez, numa cadeia. Você está aí jogado nessa cadeia. Tudo bem que você esteja pagando a justiça, mas por que você está aí? Qual a razão que o levou a essa situação? Eu creio que a sua infância foi muito dura, muito difícil. Você foi rejeitado pelo seu pai ou pela sua mãe. Ou, talvez, você nem saiba quem são os seus pais. Porque você foi jogado no mundo, de qualquer maneira, e o mundo tem criado você até aqui. Então, você foi um rejeitado por tudo e todos. E pensou assim, bem, não tem ninguém por mim? Então, ninguém me ama? Eu também não vou amar ninguém. E eu vou me entregar o crime, eu vou me entregar a vida fácil, etc, etc. E aí você está dentro de uma prisão. Ou, talvez, esteja confinado a uma cama, uma doença incurável. Talvez, você seja aquela pessoa que tenha vivido na solidão durante muitos anos. Muitos anos. Muito, muito, muitos anos. Talvez, você seja como aquele homossexual que foi abusado quando criança e depois, quando se tornou adulto, você deu sequência àquela situação e você queria um amor. Mas, aí, não tendo o amor de mãe, de ninguém, você aceitou o amor de homem. E aí você começou a viver com um e foi excluído, foi jogado fora, passou para viver com outro. Então, você nunca foi levado a sério. Quem quer que convivesse com você o desprezava depois de algum tempo. Você tem sido rejeitada ou rejeitado. Você tem sido excluído. E você está me assistindo nesse momento, está passando um filme na sua cabeça. Você deve estar falando, é, o bispo tem razão. A minha vida é uma vida de desgosto. Eu vivo nessa depressão, nessa tristeza imensa. Não sei o que será de mim amanhã, porque hoje é terrível e eu tenho vivido uma vida terrível até aqui. O que será de mim amanhã? Só pioram as coisas. Mas, diz o texto sagrado que o Senhor viu Lia. O Senhor viu Lia e porque ela era desprezada, porque ela vivia sem ninguém por ela. Então, o Senhor compensou essa situação abrindo-lhe a Madre e trazendo, trazendo o Senhor Jesus no fundo, no fundo da sua Madre. Porque Lia veio a dar luz a filhos por um marido que não a queria, por um marido que a desprezava. Mas esse marido viu que a amada Raquel não lhe dava filhos. Então, tinha alguma coisa errada com a Raquel. Mas essa que ele havia desprezado foi justamente a que Deus escolheu para ele. E é interessante você notar que, logo após esse texto, esse texto que você está lendo aí, os textos que vêm a seguir mostram como era o coração de Lia, como era a fé de Lia. Porque, logo em seguida, fala que depois que Deus abriu a Madre dela, olha só, diz o texto que concebeu Lia, imediatamente depois que o Senhor a viu, abriu a sua Madre, Lia concebeu e deu à luz um filho e o chamou Rubem. E porque ela era temente a Deus, ela considerou o Senhor em primeiro lugar, porque o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Quer dizer, ela esperava que fosse amada pelo marido, porque ela havia dado à luz um filho. Então, Deus, ou melhor, Lia deu o nome de Rubem, ligando a sua aflição, a sua dor ao Senhor. O Senhor atendeu à minha aflição. É isso que quer dizer Rubem. O Senhor atendeu à minha dor. Aí, depois, imediatamente, o versículo seguinte diz, E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e me deu também este, e o chamou de Simeão. Quer dizer, sempre unindo a sua dor e honrando o Senhor com a sua fé, considerando o Senhor como o seu, digamos assim, entre aspas, o seu marido. Olha só. Em seguida, novamente, ela tem mais um filho e concebeu, essa terceira vez, e concebeu outra vez, a terceira, e deu à luz um filho, dizendo, Agora, este ou esta vez, o meu marido se unirá a mim. Ela que esperava o amor do marido, porque três filhos lhe tenho dado. Ela esperou isso. Por causa do terceiro filho, que ela levou em consideração a sua fé, seu temor a Deus, então, ela deu o nome de Levi. Levi veio a ser o pai dos levitas, dos sacerdotes, na história de Israel, da nação de Israel. E como se fosse pouco, novamente, e concebeu outra vez. Veja que ele fala assim, o texto sagrado refere-se a outra vez, outra vez, outra vez. Quer dizer, foi uma atrás da outra, um filho atrás da outra. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, Esta vez eu não vou colocar o nome do meu filho como uma pessoa que viesse unir a minha fé com Deus. Não, dessa vez, eu vou louvar o Senhor. Eu vou louvar, eu vou agradecê-lo. Por isso, chamou o seu menino de Judá. Judá é a tribo que deu origem ao Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E cessou de dar à luz. Veja que a sequência de fatos mostra a grandeza, a grandeza da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus, da visão de Deus para com os desprezados, os desprezíveis. Que talvez seja você, talvez seja a sua situação. Você está aí sofrendo porque foi jogada fora, jogada de escanteio. Usaram de você, abusaram de você. E como se fosse um guardanapo sujo, pousado e descartado no lixo. Mas, pode ter certeza, minha amiga e meu amigo, Deus está vendo você. E quem sabe essa programação venha abrir os seus olhos para aquele que não vai te decepcionar, não vai te desprezar, não vai te abandonar, não vai te excluir. Muito pelo contrário, Deus escolhe os excluídos, desprezados, os pobres, os necessitados, os aflitos. Ele escolhe os que não são nada, para reduzir a nada aqueles que se acham alguma coisa. Então, nós vamos ver na história desta senhora você vai ver na história dela que ela não deixa de ser uma alia. E você tem, talvez seja uma alia, seja o próximo alia assistindo a essa programação. Vamos ver a história da série e você vai ver o que é a dor do desprezo. Claro, se você está sendo desprezado, você já sabe que dor é essa. Mas você que não sabe o que é a dor do desprezo, você vai ver na história da Célia o que é, aliás, doutora Célia, você vai ver na história dela o peso do desprezo. Vamos assistir. Meu nome é Célia de Giaimo, eu sou dentista, moro na cidade de Atibaia, e eu vim de uma família tradicional, não havia respeito, não havia fidelidade, e muitas vezes havia muita violência em relação às brigas que aconteciam. Isso tudo foi me tornando uma criança triste, uma criança fragilizada, que tinha sonhos, mas não via na própria família uma base para aqueles sonhos se concretizarem. Então, a minha decisão foi estudar. Eu queria estudar para ser alguém na vida, para poder sair daquela situação difícil. Me formei, me tornei uma profissional que me dedicava bastante, mas eu não conseguia deslanchar no mercado de trabalho. E nesse período, começou a ter muito tumulto na minha família e eu acabei saindo de casa. Eu não tinha para onde ir e eu acabei morando numa casa de encosto, porque todas as portas se fecharam. Depois que eu passei a morar ali, tudo piorou. Iniciei um relacionamento, desse relacionamento eu vim a ter uma filha e quando eu pensei que esse relacionamento fosse me dar uma estrutura, me dar uma base para a minha vida, eu vi tudo desmoronando e ainda me vi na situação de mãe solteira. Nesse período, eu comecei a apresentar um quadro de doença, um problema chamado síndrome neurocardiogênica, um problema que acelera o coração, falta sangue no cérebro e ocasiona um desmaio. Comecei a fazer tratamento, na época fui considerada um dos problemas mais sérios, porque o simples fato de ficar em pé por cinco minutos, eu já desmaiava. E isso atrapalhou tudo, porque eu não estava mais tendo condições de trabalhar, eu cheguei a desmaiar no colo de pacientes, não podia fazer esforço físico, não podia subir escada, então eu tive assim, eu fui privada de muitas coisas, não podia fazer nada que o meu coração acelerasse, senão eu desmaiava. Nesse período, eu comecei a ter um quadro de depressão, eu chegava a ficar agachada no cantinho da casa praticamente o dia inteiro. Porque eu sei da área da saúde, eu sabia os sintomas, eu tinha certeza que eu estava com depressão. Eu mesma comecei a tentar me ajudar, me autoajudar, mas nada resolvia, nem medicamento, nem buscas, nada que eu fazia dava resultado. Era aquele vazio, aquela vontade de chorar. Pequenas situações, eu já começava a chorar em prantos, eu já não conseguia mais trabalhar, eu não tinha força física para trabalhar, eu não tinha força sequer para fazer a comida, para me alimentar. Eu tinha vontade de sumir, eu tinha vontade de sair andando pelo mundo, tentando achar algum lugar onde eu me encaixasse. Nesse dia, eu dobrei o joelho e eu pedi para Deus, me mostra um lugar, me mostra onde eu estou errando, me mostra porque eu acredito que o Senhor existe e que a errada e que a errada sou eu. E um dia, mudando o canal, eu sintonizei no canal da igreja e comecei a observar os testemunhos. Eu me peguei assistindo a programação de um lugar que eu cheguei a odiar. Eu cheguei por falta de conhecimento menosprezar. E aí, eu comecei a assistir, a observar com atenção o que estava sendo falado, o que estava sendo apresentado. E aí, eu comecei a observar que não era nada daquilo que eu imaginava. E aí, eu anotei o endereço e eu saí andando pela rua. Eu passei algumas vezes pela porta, não conseguia enxergar a igreja. Parecia que ela estava invisível, mas eu insisti. Eu insisti e quando eu consegui entrar, foi algo assim imediato. eu senti paz na hora. Eu senti paz na hora. Eu cheguei até o altar, estava no silêncio e naquele silêncio eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi Deus no silêncio. Eu não sabia orar. Eu fiquei pensando, imaginando. O meu diálogo com Deus era mental. eu não sabia como falar com ele. Mas eu percebi que ele estava ali. Nesse dia eu saí da igreja, eu saí com a certeza que eu tinha encontrado o lugar certo. Porque era uma paz tão grande. Eu voltei, eu deitei, eu consegui dormir essa noite. Eu consegui recuperar força para voltar na igreja no outro dia. E aquilo começou a me atrair. Então, cada dia, o dia amanhecia, eu já queria ir para a igreja. Eu percebi que eu sugava saúde ali dentro. Eu estava recebendo, é como se estivessem me dando uma injeção de ânimo, uma transfusão, não de sangue, mas de espírito. Fui fazendo, tudo que era orientado, eu fazia, eu obedecia, eu queria. e o meu maior desejo era conhecer o Deus que estava sendo apresentado ali. E eu decidi, eu decidi me batizar nas águas, eu renunciei a tudo de errado, eu queria uma vida nova e eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Eu sabia que todas as demais coisas seriam acrescentadas. Então, foi a primeira palavra que eu introduzi. Eu sabia que qualquer coisa que eu quisesse na minha vida, eu só conseguiria de fato e de verdade se primeiramente eu tivesse o Espírito Santo. Eu buscava isso instantemente. A única certeza que eu tinha é que um dia eu ia conseguir esse batismo. Até que chegou o dia. foi um domingo. É um misto de vontade de chorar, vontade de sorrir. Nesse dia, mais do que esse sentimento de alegria, era a certeza. Certeza dentro de mim. O Espírito Santo estava comigo, que eu nunca mais ia estar sozinha. Era a certeza. era uma certeza. Era uma certeza dentro de mim que o Espírito Santo estaria comigo, me direcionando, me orientando, me amparando, me protegendo. Eu queria transbordar, ter mais, mais, mais. Eu recebi tudo o que eu precisava. Eu recebi força, recebi ânimo, recebi saúde, disposição, alegria. Eu recebi intrepidez para falar desse Espírito. Essa força me fez começar a buscar almas. Depois que eu recebi o Espírito Santo, como é uma promessa, as demais coisas começaram a ser acrescentadas na minha vida. começou pela saúde. Hoje eu tenho uma saúde que me possibilita sair evangelizando. Hoje eu tenho meu próprio consultório. Profissionalmente, eu tenho muito mais capacidade do que eu tinha. Eu, com o Espírito Santo, eu me senti completa. Eu estava de bem comigo. posso dizer que eu me amava. Eu me amo. E eu me vi aos 54 anos realizando um sonho. Um sonho de toda mulher que é se casar. Se casar de branco com toda a família do lado. a família que lá atrás estava destruída, ali, assistindo mais uma vitória. Uma vitória que o Espírito Santo me proporcionou. E hoje eu me sinto a pessoa mais realizada, a pessoa mais rica, a pessoa mais poderosa, porque eu tenho o Espírito Santo. Porque não existe tesouro maior nessa terra. o Espírito Santo é tudo. É tudo. Sem o Espírito Santo, eu não tenho mais força para viver. Ele é que me dá todo suporte para enfrentar todas as lutas, todas as dificuldades. Não trocaria por nada. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto